Eu tenho risco de ter trombose venosa se usar anticoncepcional? Se eu tiver trombose, posso tomar anticoncepcional? E se minha mãe teve trombose, ainda assim posso tomar os anticoncepcionais? No consultório de cirurgia vascular e angiologia, frequentemente somos questionados sobre o uso de anticoncepcionais orais e o risco de trombose venosa. Por isso, preparamos esse episódio de perguntas e respostas para esclarecer os principais pontos sobre o uso de contraceptivos hormonais e o risco de tromboembolismo venoso. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular, sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana é um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns do consultório médico vascular. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fluxo Vascular. Hoje iremos abordar um tema cercado de dúvidas e conceitos equivocados, anticoncepcional e trombose. Vamos desvendar alguns questionamentos muito frequentes. Antes de prosseguirmos, é importante ressaltar que a informação médica está em constante evolução e sujeita a revisões futuras. Aqui no nosso podcast, nos esforçamos para fornecer informações mais atualizadas e embasadas. No entanto, caso ocorram alterações significativas ao longo do tempo, estaremos prontos para fazer as correções necessárias e manter o nosso conteúdo sempre atualizado. Vamos começar entendendo o que são anticonceptivos orais e como eles funcionam. Os anticoncepcionais orais são uma combinação de hormônios femininos que impedem a gravidez atuando na interrupção da ovulação, alterando o muco cervical e também alterando o revestimento uterino. Esses anticoncepcionais são utilizados desde a década de 1960, ganhando muita popularidade na década de 1980 pela sua eficácia, conveniência e reversibilidade. Além disso, não interferem na atividade sexual ou na fertilidade. Uma das principais dúvidas é se o anticoncepcional aumenta o risco de trombose. De forma geral, os anticoncepcionais orais combinados, que associam ao hormônio derivado da progesterona e outro do estrogênio, aumentam em cerca de duas vezes o risco relativo de trombose em comparação com mulheres que não usam o contraceptivo oral. No entanto, é importante contextualizar esse risco. Para termos uma comparação, a incidência de trombose venosa profunda em mulheres que não utilizam o anticoncepcional oral é de aproximadamente 4,7 casos para cada 10 mil mulheres. Já em mulheres que utilizam contraceptivos orais combinados, essa incidência é de 9,1 casos para cada 10 mil usuários. Esses dados são provenientes de um estudo europeu que acompanhou 58.674 mulheres ao longo de dois anos e meio. Portanto, em termos proporcionais, o risco de trombose venoso em usuárias de anticoncepcionais mulheres orais é quase o dobro em comparação com as não usuárias. No entanto, é interessante destacar que, apesar de ser uma informação pouco conhecida, o risco de trombose venosa em gestantes é ainda maior, chegando a ser 6 vezes maior que mulheres não gestantes e 3 vezes maior do que aquelas mulheres que utilizam contraceptivos orais combinados. É importante ressaltar que, muitas vezes, as preocupações com o risco trombótico em usuárias de contraceptivos orais são maiores do que a preocupação com o risco de trombose venosa durante a gestação e o pós-parto. Outra dúvida comum é se existe diferença de risco entre os tipos de anticoncepcionais. Sim, existe. Os anticoncepcionais combinados aumentam o risco trombótico em cerca de duas vezes e média, como já foi falado previamente. Esse aumento está principalmente relacionado ao componente hormonal estrogênico presente na medicação. Quanto a maior dose de estrógenos, maior o potencial trombogênico. Por outro lado, os contraceptivos que contêm apenas componentes hormonais progestagênicos não apresentam aumento de risco de trombose venosa. Além disso, outras formas de contraceptivos, como o diodicóbre ou o dior hormonal, assim como os implantes de progestágenos, também não aumentam o risco de trombose venosa. Se você já teve trombose venosa, surge a dúvida se ainda pode fazer uso de anticoncepcionais. A resposta é, depende. No caso dos anticoncepcionais orais combinados, que contêm estrógenos e progestágenos conjugados, não será possível utilizá-los devido ao aumento do risco trombótico. No entanto, é possível fazer uso de pílulas anticoncepcionais e outros métodos hormonais baseados apenas em progestágenos. E se você foi diagnosticada com trombose venosa, surge a questão se deve parar o anticoncepcional durante o tratamento. Surpreendentemente, você pode não precisar interromper o uso do anticonceptivo oral, caso haja necessidade do uso para tratar algum problema ginecológico. Veja bem, os anticoagulantes utilizados para tratar uma trombose venosa pode aumentar o risco de sangramento uterino em situações que há esse risco de sangramento. E a supressão da menstruação com o uso de contraceptivos hormonais pode ser uma estratégia nesses casos, principalmente quando a paciente já apresenta sangramento uterino prévio ou passa a tê-lo após o início do tratamento da trombose em decorrência do anticoagulante. Nesse caso, os medicamentos anticoagulantes anulam o efeito pró-trombótico do anticoncepcional oral combinado. Então pode parecer um pouco controverso, mas se você tem uma causa de sangramento uterino e ao mesmo tempo precisa tomar um anticoagulante oral para tratar uma trombose, o anticoagulante oral vai aumentar o risco de sangramento. Então, nesses casos, é interessante manter o anticoncepcional para diminuir o risco de sangramento causado pelo medicamento que vai tratar a trombose. Observe que essa é uma situação delicada e deve ser bem discutida entre o angiologista que trata a trombose e o ginecologista que acompanha o tratamento hormonal da paciente. Existem soluções para a paciente tratar de forma segura a trombose sem que tenha o risco de desconforto para o sangramento uterino. Após o fim do tratamento anticoagulante, é possível substituir os contraceptivos orais combinados por métodos a base de progestágenos. Outra dúvida comum é se é necessário interromper o anticoncepcional antes de uma cirurgia. A gente vê muito isso em cirurgia plástica. Às vezes, o cirurgião plástico encaminha o paciente para a gente para fazer o risco trombótico e há sempre essa preocupação se deve ou não parar o anticoncepcional. Na maioria dos casos, não há necessidade de interromper o uso do contraceptivo oral, a menos que haja outras contraindicações hormonais. Existe uma percepção equivocada que suspender o contraceptivo oral no período perioperatório diminuiria o risco de trombose venosa no pós-operatório. No entanto, não há fundamentação científica para essa prática. O risco de trombose venosa profunda é maior nos primeiros meses do uso do anticoncepcional oral, diminuindo significativamente após o quarto mês e se estabilizando a partir do primeiro ano de uso. Interromper a medicação no período perioperatório pode, na verdade, aumentar o risco de trombose venosa, pelo fato que o reinício do uso do contraceptivo oral combinado levaria a mulher para esse novo ciclo de risco nos primeiros meses de uso. Portanto, a menos que haja outras indicações médicas, não há justificativa para interromper o contraceptivo oral antes ou após uma cirurgia. Por fim, uma pergunta bem frequente é se é necessário realizar testes de coagulação antes de iniciar o uso de anticoncepcionais orais. Idealmente, durante a consulta médica, o profissional deve avaliar fatores de risco que possam contribuir para um maior risco de trombose venosa, como histórico pessoal, histórico familiar de tromboembolismo venoso, perdas gestacionais, obesidade e outras condições médicas mais específicas. Caso não haja esses fatores de risco, não há necessidade de realizar exames laboratoriais ou de ultrassom para investigar fatores de risco ocultos. Porém, se houver um histórico consistente, pessoal ou familiar de tromboembolismo venoso, uma investigação mais aprofundada deve ser necessária. Esperamos que esse episódio de perguntas e respostas tenha ajudado a esclarecer algumas de suas dúvidas sobre anticoncepcionais orais e trombose. No entanto, é importante ressaltar que, antes de iniciar o uso de contraceptivos orais hormonais, é fundamental buscar orientação médica, preferencialmente com o ginecologista. Os cirurgiões vasculares e angiologistas, assim como até hematologistas, estão aqui para auxiliar você e seus médicos em questões relacionadas à circulação e podem ajudar nas decisões sobre o gerenciamento de risco tromboembólico na vigência de uso de contraceptivos orais ou de reposição hormonal. Fique ligada para mais informações valiosas sobre saúde vascular em nossos próximos episódios. Seu bem-estar vascular é nossa prioridade. As referências bibliográficas que embasaram cientificamente esse roteiro está disponível no website do podcast www.fluxovascular.com.br Não deixe de assinar e dar cinco estrelas no podcast e compartilhar com amigos e parentes. Você pode ouvir nosso programa no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e outros tocadores de podcast. Você também pode e deve enviar suas perguntas e dúvidas para o e-mail podcast.fluxovascular.com.br O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Dr. Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.